Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Meu nome é Camila Fonseca e sejam todos bem-vindos ao canal. E esse vídeo aqui é mais um vídeo especial de Natal daqui do canal. Já tenho vários vídeos por aqui. Eu vou estar deixando alguns aqui no card e o link com a playlist de todos os vídeos de Natal aqui no box de informação abaixo do vídeo. E no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer essa escadinha aqui, ó, com biscoitinhos de gengibre pra você decorar a sua árvore de Natal, pra você botar penduradinho na parede, botar no rack, aonde a sua imaginação permitir. Então se você já gostou do tema desse vídeo, não se esquece de deixar aquele like bonito aqui embaixo pra mim. Se é a sua primeira vez aqui no canal, não se esquece de se inscrever clicando nesse botãozinho vermelho aqui abaixo do vídeo e tocando no sininho pra ativar as notificações. Assim, toda vez que eu postar um vídeo novo, o YouTube vai entregar pra vocês em primeira mão. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos em todas as redes sociais pra eles aprenderem a fazer esse tutorial também. E caso vocês forem fazer esse tutorial ou qualquer outro aqui do canal, não se esqueçam de postar a foto no Instagram e me marcar com a hashtag Mila Eu Fiz. Caso vocês não tenham o Instagram, vocês podem me mandar pela página do Facebook, que é Camila Conceca Blog. O link vai estar aqui abaixo do vídeo no box de informações. Então, chega de blá 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 e bora pro vídeo. Bom, então, pra iniciar o projeto, eu vou utilizar quatro palitos de churrasco. Eu vou cortar a ponta deles e pintar de branco com a tinta PVA. E depois de pintado, eles vão ficar assim. Agora eu vou pegar os palitos de picolé, de ponta quadrada, e também vou pintar com a tinta PVA branca. E vou cortar eles ao meio. Eles ficaram assim. São ao todo 15 pedacinhos. Eu peguei um pedaço de EVA na cor Pele e vou pintar com essa tinta aqui. A cor dela é Chá da Índia, mas vocês podem estar utilizando o ocre. E depois de pintado, ele vai ficar assim. Agora eu vou pegar o moldezinho do biscoito e vou transferir pra cá, pra cima desse pedacinho de EVA. O arcado vai ficar assim. E agora a gente vai recortar. E depois de recortado, ele vai ficar assim. Agora a gente vai fazer o rostinho e os botõezinhos do biscoito. Vou pegar o molde, vou apoiar aqui em cima, vou marcar os olhinhos e a boquinha. Vai ficar assim, bem franquinho. Aí a gente vai pintar. E depois de pintar, vai ficar assim. Agora a gente vai deixar aqui do lado. Num pedacinho de EVA de glitter vermelho, vocês vão cortar um lacinho. E um pedacinho assim em V pra poder fazer as perninhas do lacinho. Pra colar é assim. Você passa um pouquinho aqui. dobra. Você vai pegar essa partezinha aqui agora e vai colocar aqui atrás. E depois de pronto, ele ficou assim. Caso vocês não queiram fazer com EVA de glitter, vocês podem fazer com fitinha de cetim igual esse aqui, tá? Agora a gente vai pegar o nosso biscoitinho, passar um pouquinho de cola aqui em cima. e vai colá-lo assim. E ele vai ficar assim. Vou pegar aqui dois palitos de churrasco, passar cola, e vou colocar o outro. Agora eu vou enrolar aqui desse setinho aqui em volta. E depois de colado, vai ficar assim. Agora vai repetir o mesmo processo no outro. E depois de colado, vai ficar assim. E aí 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 Agora nós vamos colocar um do lado do outro, para poder começar a colar os degrauzinhos. E depois de colada, a nossa escadinha vai ficar assim, tá? Agora a gente já vai começar a colar os biscoitinhos nelas. Para essa escadinha, eu fiz quatro biscoitinhos, tá? Mas vocês podem fazer quantos vocês acharem melhor. Agora é para começar a colar. E depois de pronto, ela vai ficar assim. Bom, então, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esquece de deixar aquele like aqui embaixo para mim. Se é a sua primeira vez aqui no canal, sejam muito bem-vindos. Não se esqueçam de se inscrever clicando nesse botãozinho vermelho aqui abaixo do vídeo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, para eles aprenderem a fazer esse tutorial. E decorar a casa deles também para o Natal. Caso vocês forem fazer esse tutorial, não se esqueçam de postar a foto no Instagram e me marcar com a hashtag MelhorFiz. Assim, eu vou poder comentar, curtir e compartilhar o trabalho de vocês também. Então é isso, meus amores. Mega beijos. E até o próximo vídeo. Tchau! E até o próximo vídeo.